Salve, salve meus jovens! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal com esses olhos verdos maravilhosos que vocês estão vendo. Hoje um vídeo diferente aqui pra vocês, aqueles vídeos que vocês estavam pedindo tanto ultimamente, vídeo de viagem. E não é só uma viagem normal, é uma viagem de soja, conteúdo que eu nunca gravei aqui no canal. Apesar de não ser nada estratosférico, eu não gravei nenhum tipo de conteúdo assim desde que eu iniciei na carreira. Então já vou começar mostrando pra vocês a realidade da soja. Olha pra frente aí meus jovens. Essa aí é a realidade meus jovens. Nós temos aqui um caiminho de chão agora pra nós rodar aqui. Pra nós sair ali na cidadezinha, no distrito de Ayandui, carregadinho de soja como eu mostrei pra vocês no último vídeo aí. Aqui faltam 13 km ainda, tá gurizada? Mas o chãozinho pelo menos é relativamente bom aí, né? Eles estão fazendo as faltas aí do lado, tá vendo? Então nós vamos ter que ir na toadinha aqui pra sair ali, porque se eu for dar a volta por Campo Grande, eu pego... vai dar uns 110 km, e aqui dá 13, né? Então a diferença é muito grande, ainda mais se ela tem pedágio e tal. Então vamos na maciez aqui, ó, não tem barra, não tem nada. Vamos devagarinho aqui, já já nós saímos do outro lado lá. A realidade da soja é muito essa, tá? Não só da soja, né? Do grão, do agronegócio em geral. Essa é a primeira vez que eu pego o chão pra carregar a soja, pra ser sincero. Já carreguei, né? Tenho a opção de voltar pra trás com a Flamengo 6 pelo asfalto, mas não quis, quis arriscar ir por aqui hoje. Eu conversei com um amigo meu, o Tripp, e ele falou que tava bonzinho e tal, como eu pensava vir por aqui. Então tamo indo aí. Não muito contente, mas é o que temos pra hoje. O destino da vez é Maringá, esperando sair nosso CTE e manifesto, e o nosso agendamento é de descarga lá. Aí eu quero gravar também um conteúdo pra vocês lá, pra ter uma ideia mais ou menos de como é que funciona esse fluxo aí de carga de grão. É um fluxo parecido, assim, com os portos, né? Paranaguá, Santos, São Francisco e tal. Mas na sua grande maioria, os portos têm muito mais movimento que eu vou mostrar pra vocês. E vamos indo aí, tá, meus queridos? Vamos rompendo aqui devagarinho, já nós saímos no asfalto ali. Vamos tocar, agora são meio-dia e quarenta de noite, eu tô em casa, se Deus quiser ir abençoar. E aí, nós acelera amanhã lá, provavelmente, pra triagem lá. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o pátio de triagem lá, que é da empresa G10 de Maringá. Vou mostrar um pouco da logística do pátio lá, como é que é que funciona e a estrutura lá. As partes boas e ruins que tem lá. Lá tem poeira, hein, meus amigos? Você tá doido? Você acha que essa estrada aqui tem poeira? Nem poeira tá fazendo lá, tá vendo? Tá de boinha, né? Nozinha, né? Aí lá naquele G10, Rathenari. Esse dia eu fiquei lá há mais de 24 horas, cheguei num dia, hora do almoço, saí no outro dia, depois do almoço, eram umas 4 da tarde. Pra descarregar lá. Só que não é feita a descarga no pátio do G10, tá? O G10 só faz a triagem de caminhão, que eu vou explicar pra vocês o que é a triagem no decorrer dos vídeos aí. Positivo? Enquanto isso, vamos indo aqui, vou tapetar um caipira, lembrando do tempo que nós era boiadeiro. E já estamos no chão preto, graças a Deus. Ele é bem melhor, hein? Você é doido? Vai ligeirinho, 10 quilômetros daqui e passa voando. Agora vamos dar uma paradinha ali, pegar um qualquer coisa na geladeira ali pra nós beber, geladinho. Pegar uma fruta, uma banana, um apocão, alguma coisa pra nós degustar e vamos que vamos. Pronto, meus queridos. Notas na mão, ó. Dá uma curiosidade aí, ó. A maioria dos postos hoje em dia, tudo imprime nota pro motorista, tá, gurizada? Você sendo o cliente ou não. Normalmente quando a gente é cliente, a gente não paga nada. Quando você não é, daí você paga, né? Por exemplo, no caso que eu paguei um real por folha. Mas isso é uma mão na roda, cara, pro motorista, porque facilita muito a vida da gente, né? Eu mesmo, se eu pudesse, eu teria uma impressora no caminhão, mas além de ser um negócio caro pra ter, tem a questão de energia dela, né, e tudo mais. Então o vento aqui me dói, né? Depois eu conversar. Como eu ia dizendo, uma impressora no caminhão facilitaria muito a nossa vida. Mas não é tão simples assim, né? Carregar uma impressora no caminhão, que é o tramboy. Vamos pegar um treco agora pra nós beber e comer aqui. Ó, o nosso sistema cadeado é funcionando, que é uma maravilha, hein? Vou pegar um conférezinho nos pneus e acelerar, meus queridos. Temos aqui, ó, um refrezinho. Vamos descer aqui pra dar uma rebatida na friagem aí. Vou pegar uma banana ali. Ó, aqui tem as nossas carnes. Água gelada pra botar na garrafa. Vamos que vamos. Isso aqui é só pra tirar um pouco o sal da boca. Fechou aqui. Tratou. Agora eu arrumei um martelo aqui, ó. Eu deixo um martelo desse lado e a minha barra tinha de bater pneu do outro lado. Opa. Porque a carreta é muito comprida, então eu uso um de um lado e o outro do outro. Aí eu vou invertendo conforme eu tô usando. Ó, poeirão nas rodas. Esse pneu aqui me deu um susto. Eu parei aqui, ele ficou uma embarrigada aí. Achei que ele tava ficado. Trocar de marcha, motor. Graças a Deus, todo mundo bem? Agora eu largo ele aqui, ó. Aí quando eu desço pelo lado de cá, eu pego o martelo e largo do lado de lá. Então eu nunca preciso ficar de um lado que não tenha marretinha. Entendeste? Vamos embora. Seguir uma viagem aqui, meus queridos. Tá noitecendo já praticamente. Mais umas duas horas e meia, três horas de viagem. Tô em casa, se Deus quiser. Aí descansar essa noite de manhã, né? Vamos pra lá. Vamos pra ainda não ir pra só agendamento. Mas eu acredito que vai ser pra amanhã. Meio dia, por aí. E nós grava mais pra vocês lá. Divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Aqui, ó. A barragem de Rosana. Passei aqui, acho que umas mil vezes dessa vez. Agora o asfaltinho tá bom aqui, ó. Tem uns buraquinho que abriu, mas no geral tá bem bom. Em vista do que era, eu estimar de rio. Tá 100%. Tamo por casa, meus jovens. Ah, escuta essa moda. Essa passagem... Ô, meus amigos. Passando uma aguinha na roda da carreta aqui, ó. Nosso agendamento saiu pra descarga só amanhã, gurisado. Então, fiquei meio enrolado aqui no... Ainda bem que não vai ter enrolado em casa, né? Se não enrolado tá estrada, pelo menos. Tá passando uma aguinha ali, ó. Ó. Ela que autoriza passar água, não passar. Não dá essa moral pra ela aí, pra ela pensar que ela tá mandando bastante. Tava passando uma aguinha aí, ó. Só pra dar uma teada na poeira, mas como eu falei pra vocês, ali no pátio ali de viagem ali... A poeira é ali, meus amigos. Minha lona tava limpinha, ó. Só que eu lavei essas duas lonas só pelo... Duas lonas. Lavei essa lona só pelos dois lados. Eu não lavei em cima. E esse dia fui carregar um bagulho ali. De manhã cedo, orvalhada a lona. Joguei a lona pra cima pra poder fazer aquele famoso estudiantal. Sujou a lona tudo de novo aí. Que beleza. Sabe como que é, né, meus jovens? Aí já viu, né? Esse fueiro aqui, ó, tá comprado, guardado há dias já. Há dias, há dias. E o Raul não teve tempo de trocar. Eu preciso desmontar o peito da carreta aqui também, ó. Pra desamassar isso aqui. Pintar esse peito todo e botar o fueiro novo aí, ó. Mas por enquanto, nós estamos levando desse jeito aí. Gastei 180 pila no fueiro ali. Até que não é caro, pra ser sincero pra vocês, né? Mas tá parado lá. Aí eu dei o talentinho nas rodas. Só aquele, aquela gariba, só com água mesmo. Nem lavei de pano, porque amanhã vai poeirar tudo lá. Só pra não ficar muito esculhambado a situação também. Mas agora eu quero mostrar pra vocês uma novidade aqui, ó. Pra vocês. Meu novo carro zero, gurizada. Chegou meu carro zero essa semana aí, graças a Deus. Papai, o céu abençoou nós. Vou mostrar pra vocês ali. Modelo 2024, 24 mesmo. Quase peguei o cabeça 25 ali, mas... Acho que não vai... Não deu pra esperar até 2025. Liga só na garagem aí, gurizada, ó. O golzinho aí, que nós já tinha. E esse aqui é agora, meus queridos. Olha o carro zero nosso, ó. Só se for esse mesmo, meus jovens. Essa soja que nós estamos puxando aí, só esse aqui pra comprar. E ainda vou dizer pra vocês. Uma carga de soja pra conseguir comprar o carrinho desse aqui, ó. Olha o carro do Neneca aí, gurizada. Olha a máquina do bichão. Vamos carecar esses pneus, hein, filho. Tanto passear. Vamos carecar esses pneus. Ó, aquele saco preto ali, ó. É o corpo de uma pessoa que ficava enchendo o saco pra nós postar vídeo. E quando nós postava, não assistia o vídeo. Aí nós estamos armazenando aí. Vamos enterrar tudo de uma vez só pra facilitar com a carregadeira. Positivo, meus queridos. O carro zero tá estacionado aí, gurizada. 2024, 2024 esse aí, hein. Agora só falta o piloto dele que tá nos últimos acabamentos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Desculpem aí no último vídeo aqui. Falhou bastante o microfone da câmera por conta da quantidade de vento que tava lá no carregamento. Lá tá, gurizada. Então ficou bastante falhado. E infelizmente a gente às vezes só percebe esse tipo de coisa quando vai editar o vídeo, entendeu? Daí já não dava mais tempo, né? Só vou dar uma volta no caminho pra vocês verem como é que tá aí. Faz dias que eu não mostro. Que aí, acho que 25 dias sem gravar vídeo. Vagabundo, hein. Você tá doido. Não andei mudando muita coisa nele, não. Esses últimos meses aí nós estamos batalhando as coisas só pro nenenzinho aí nos finalmente, né, pesado. Mas, se Deus quiser, até final do ano, quem sabe essa carreta pelo menos tá um pouquinho erguida aí, né? Dar um grale nela, botar o lameirão, pintar essa barranqueira toda. E vamos de vama aí. Eu troquei a frase que tava escrita atrás. Acho que eu já tinha mostrado isso pra vocês também, ó. Troquei essa frase, ó. É justo que muito custe o que muito vale. Procura aí o significado dessa frase aí, se caso você não entendeu. Que é uma frase bem bacana. Mas, do mais, tá mais ou menos a mesma coisa, hein. Não foi mudado muita coisa, não. Tem que fazer muita coisa nesse caminhão ainda, mas como eu falei, as prioridades de momento são outras. Mas, também, tá bom de pneu, bom de motor, o resto segue o bairro. Encerrando esse vídeo por aqui, amanhã ali na descarga, eu vou tentar mostrar pra vocês ali. Eu ainda não sei se a gente vai descarregar à noite, como é que vai estar o andamento ali da coisa ou não. Porque ali descarrega 24 horas. Porque o nosso agendamento saiu do meio-dia até as seis da tarde. O que que isso acontece? Então, eu posso entrar desse horário até tal horário, até as seis da tarde no pátio. Entendeu? Então, você não tem que reagendar. Aí, ali, eu vou mostrar pra vocês como é que é o processo de classificação. Se eu conseguir, eu mostro fazendo mesmo lá, como é que é que eu tirar a amostra. É como eu falei pra vocês, é bastante corrida ali no momento. Porque você tá tirando a lona, o cara já tá tirando a amostra, você tem que já ir lonar e tirar o caminhão. Então, fica difícil também pra gente tá gravando o vídeo e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas não entendem isso. Só que existe uma fila de caminhão atrás de mim, entendeu? Então, é uma questão de respeito em quem tá atrás. Eu vou ficar gravando, nem que seja um minuto só de vídeo. O cara que tá atrás, às vezes, não vai ter essa compreensão. Entendeu, Guizá? Então, isso é bom de eu fazer. Quando eu tiver algum ajudante, uma hora que o meu irmão for comigo, alguma coisa ou outra. Esses dias, ele já foi comigo ali descarregar, numa empresa de Maringali. Passou por esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí. A descarga, como eu falei, eu dependo se vai dar pra filmar lá ou não. Porque, como eu já repeti algumas vezes aqui no canal, as empresas não permitem que a gente esteja gravando dentro, tá, Guizá? Então... Ah, mas isso é filme escondido. Não é, Guizá? Não adianta eu filmar escondido e colocar num canal do YouTube. É tornar público do mesmo jeito. Então, a gente também tem que respeitar essas coisas, tá? Mas nesse sentido que eu quero dizer, muitas coisas a gente dá pra fazer. Mas não se faz por índole, por caráter, por respeito às normas. Enfim, tô dando um de honesto demais aqui. Tô dizendo só que as coisas não funcionam tão bem como alguns fazem parecer que é, entendeu? Cada um faz o que quer também. Se quiser gravar, botar na internet. Responsabilidade tudo. E que a empresa processar o CEC, vai com a senhora o advogado e se defende. Nós estamos sem pila pra advogado, então nós vamos deixar ele quieto. Positivo? Então, até o próximo vídeo aí. Prometo que eu vou tentar gravar tudo o que der pra explicar mais ou menos pra vocês ali. Porque esse tipo de vídeo aqui é o tipo de conteúdo que eu não encontrei aqui no YouTube. Quando eu tive que, a primeira vez nessa triagem ali... Deixa eu mudar o foco da câmera aqui. Quando eu tive que passar por aqueles procedimentos ali, tudo pela primeira vez. Quem me ajudou nesses procedimentos, quem pôde me indicar algumas dicas e um macete nesses procedimentos, foram meus amigos, alguns que trabalham com carreta, sim, que trabalham com grão. Deixa eu aumentar uma coisa aqui. Então, vou aproveitar até pra mandar um abraço. O Tripa lá, que me acompanha aqui no canal também. Amigo nosso da estrada aí. Tá ali da minha antiga cidade. E ele que me passou muitos macetes de horário, de... Macete que a gente fala não é malandragem. Macete é assim, ó, Raul, você chega um pouquinho antes, daí você já classifica, já pega a fila ali, que eu vou mostrar pra vocês, que ele o pessoal chama de rua lá. E você já pega a ruazinha certa e boa, entendeu? Meu primo, Carlos Henrique, também, que me passou vários macetes. Sobre isso aí. Então, eu tô fazendo o vídeo, como eu falei pra vocês, com o intuito, às vezes, de facilitar a vida de quem tá aí nesse primeiro dia aí. Mostrar um pouco das coisas ali, que dá pra gente fazer isso aí, facilitar e ajudar o companheiro aí. Tamo aqui pra isso. Tem faltado muito tempo, como vocês devem imaginar, tendo um pré-neném quase em casa. A vida tá bastante corrida, a vida na carreta mudou muita coisa pra mim também. Então, por isso que eu tô bastante ausente aí, mas graças a Deus tá tudo bem, só é falta de tempo mesmo. Positivo, meus queridos. Aquele abraço pra você não virar um corpo na varanda aqui do hall, que não dá like nos vídeos. Dê like nessa peste desse vídeo aí, compartilha, comenta, dá sua participação. Agregue alguma coisa nesse conteúdo aqui também, que de conteúdo aqui no YouTube, sem conteúdo, já tá cheio já. Então, vamos agregar alguma coisa, comente, dê um palpite, dê uma dica aí, como eu tô falando. Que é muito bem-vindo aqui nesse maravilhoso canal. E para todos também que assistem esse canal, é sempre bom aprender coisas novas. Positivo? Assim como, por exemplo, eu fiz esses dias aí, ó, o vídeo da trava da geladeira. E geral, saiu na internet aí, copiando o meu vídeo e jogando como autoria própria. Eu agradeço aí, tá, gurizada? Apesar de vocês não ter dado a minha merecida... Meu merecido crédito, eu agradeço aí. Eu fico feliz em saber que foi genial a trava da geladeira. Aquele abraço sempre, até o próximo vídeo. Fui! Fui!